Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar sobre o que são os nossos chakras e como eles funcionam. Eu recebo muitas dúvidas sobre esse assunto, então eu achei legal gravar esse vídeo para trazer um pouquinho mais de informação para vocês. Para quem nunca ouviu falar sobre chakras antes, eles são os nossos centros de energia que estão no corpo sutil. Então a gente tem o nosso corpo físico, que é feito de pele, de ossos, de órgãos, tudo que é físico. E a gente tem também o nosso corpo sutil, que é feito de energia. Então a gente tem sete corpos energéticos, a gente tem nossas vias de energia, que são chamadas de nadis. E a gente tem os nossos chakras, que são os centros energéticos que estão no decorrer da nossa coluna. Cada chakra está relacionada a uma determinada função do corpo físico e também do corpo emocional. São sete os principais deles e eu vou falar resumidamente um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro chakra é o chakra base. Ele está na base da nossa coluna. A cor dele é vermelha e ele está totalmente relacionado à nossa segurança, à nossa sobrevivência, à questão de estabilidade financeira, estabilidade na vida em geral. Tudo que a gente precisa para a sobrevivência humana, uma questão bem básica da nossa sobrevivência, está relacionada a esse chakra. Um pouquinho acima dele, abaixo do nosso umbigo, é o chakra sacral. A cor dele é laranja e ele está relacionado à criatividade, sexualidade, todo o nosso poder de criação. Logo após vem o plexo solar, que está bem aqui na boca do estômago e a cor dele é amarela. O plexo solar é como se fosse o nosso brilho para o mundo, é o nosso sol interno, é como a gente se mostra para as outras pessoas. Ele está muito relacionado à autoconfiança. Acima do plexo solar, o chakra cardíaco, que está bem aqui no meio do peito. A cor dele é verde e ele está relacionado a amor, compaixão, empatia e também a nossa saúde. E depois vem o chakra da garganta, o chakra laríngeo. A cor dele é azul claro e ele tem tudo a ver com a nossa comunicação. Então, tanto a forma como a gente se expressa para o mundo, como também a forma como a gente ouve. Depois vem o terceiro ouro, que está bem aqui entre as sombrancinhas. A cor dele é azul índico e ele está relacionado à nossa intuição, nosso poder de enxergar além. E depois vem o chakra coronário, que está bem aqui no topo da nossa cabeça. A cor dele é violeta e ele está relacionado à expansão da consciência e espiritualidade. O normal é que todos esses chakras estejam abertos, estejam girando, estejam vibrando na cor deles. Uma cor bonita, brilhante, com bastante vitalidade. Mas, às vezes, a gente pode passar por algum desequilíbrio na nossa vida e pode acabar bloqueando esse chakra. Quando o chakra está bloqueado, significa que ele não está trabalhando na função total dele. Então, ele não está funcionando perfeitamente. E isso gera desequilíbrio emocional, pode gerar algum distúrbio no corpo físico também. E por isso que é tão importante a gente cuidar da saúde, não só do corpo físico, como também do corpo sutil, o nosso corpo energético. Porque os dois estão relacionados, os dois têm total ligação um com o outro. Todas as doenças, todos os distúrbios que aparecem no nosso corpo físico, aconteceram primeiro no nosso corpo energético. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um problema de muita ansiedade, você é uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa. A ansiedade está totalmente relacionada ao plexo solar, o chakra amarelo que está na boca do estômago. Quando você não trabalha com essa ansiedade, você não desenvolve como lidar melhor com ela, esse chakra vai ficando tão carregado, tão carregado, vai ficando com um bloqueio tão grande, que uma hora ele não aguenta mais, ele passa para o corpo físico. E é aí que você vai começar a sentir dor de estômago, por exemplo. Então, por isso, gente, que é tão importante a gente cuidar do campo emocional, cuidar da nossa energia, cuidar dos chakras, ter certeza que eles estão todos alinhados, estão funcionando direitinho. E existem várias formas de alinhar os seus chakras. Pode ser com alimentação, pode ser com óleos essenciais, pode ser até com atividade física, como yoga, por exemplo, com visualização. Então, existem N maneiras de equilibrar os chakras. Uma delas é fazendo uma sessão de alinhamento de chakras, que é um dos serviços que eu ofereço aqui no meu espaço. Então, no alinhamento de chakras, eu vou medir, com a ajuda de um pêndulo, quais chakras estão abertos, quais estão fechados. E com a energização, com os cristais, com os óleos essenciais, eu vou trabalhar em cima desses chakras para ter certeza que todos eles vão estar abertos e funcionando direitinho. Eu uso essa forma de terapia junto com outras técnicas como reiki, limpeza de aura, meditação guiada, visualização, oponopono, que juntas vão ajudar a trazer mais equilíbrio para o seu corpo e mais equilíbrio para a sua vida. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, lá no nosso site tem bastante conteúdo. Ou se você tiver qualquer dúvida sobre isso, deixe aqui nos comentários e a gente vai conversando. Até a próxima! Namastê!